A prática da traição e da dissimulação está entranhada no etos militar. Aliás, está entranhada na sociedade. Com um terço da população exterminado, um terço anestesiado e um terço comprado, os valores se invertem. Não se iluda com as palavrinhas de amor do tenente. Não é que tem uns dois que matá-los. Ah!